Fala galera, hoje a gente vai jogar esse jogo de Knapp Russo, eu acho que é russo, né? Eu acho que é russo, né? Então já dê seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho Se inscreva no meu segundo canal, o nome é canal da Velociraptor Blue Se inscreva no meu terceiro canal, que é um canal que já faz uma semana que foi lançado Calma aí galera Então pessoal, no terceiro canal, eu estou até escorregando galera Eu estou até escorregando Animatronics estabelecidas, aqui é o choque para alguns animatronics Nem todos funcionam com choque e eu já volto galera Galera, eu aumentei o brilho, mas eu acho que vocês não vão conseguir ver o brilho forte que eu coloquei, né? Porque só mostra alto para o meu celular, né? Só consigo aumentar, eu consegui aumentar o brilho, mas para vocês não conseguirem ver o brilho forte que eu aumentei, né? Mas eu não aumentei tão forte, mas comi Eu vou deixar todas as portas abertas e fechar aqui, essa porta aqui galera, do quadro da Miran, que eu estou aqui gravando Eu estou apoiando o celular aqui no notebook dela, tá galera? Já as portas abertas, que é mais fácil Eu acho que nem olhei as camisetas ainda Tevemos aqui nove animatronics no total galera Não Galera O meu terceiro canal foi lançado há uma semana atrás E o nome desse meu... Eita O nome do meu terceiro canal é Fúria da Noite Banguela Então pessoal, mas infelizmente apenas o meu primeiro filme que deu like no vídeo No meu primeiro vídeo no canal Fúria da Noite Banguela Que é o meu terceiro canal, que foi lançado há uma semana atrás Então pessoal, eu preciso galera que vocês Eu preciso que vocês deixem um like Eu preciso que vocês deixem um like no primeiro vídeo do meu terceiro canal E também comentem e se inscrevam no canal e ativam o sininho, tá galera? Apenas meu primo Rikami que deixou um like Mas ele não quis comentar galera Só ele que deu like galera, olha que pena Galera, olha que pena Só uma pessoa dá like Só uma pessoa galera Opa Como é que elas não falham? Opa Pensei que era um animatronic vídeo na primeira manjinha aqui Não tem como Galera E Eu não posso falar mais, sabe? Eu falei agora do meu primo Rikami Então Eu peguei o suado do meu primo Rikami E era eu mesmo que eu dei like Galera Desculpe por Desculpe por magoar vocês galera Mas Mas Eu preciso saber do que galera Que vocês me ajudem Então eu preciso que vocês dêem um like E se inscrevam no canal e ativar o sininho Tá galera? Que é deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho Lá no meu terceiro canal E também comentar no primeiro vídeo Tá galera? Pois tem um comentário no meu No meu No meu terceiro canal Mas é o próprio É o meu próprio Né? É eu mesmo que eu comentei Tá galera? Que eu comentei lá no Lá É por isso pessoal Que eu preciso Eu preciso galera Que vocês comentem E dão um like E se inscrevam no canal E ativar o sininho Tá galera? E dá like no meu terceiro canal Que é o Furia da Noite Banguela E tudo isso que eu falei galera Também E vocês também tem que fazer Nesse canal E no meu segundo canal Que é o canal da Voz Rápido A gente vai ficar a noite inteira Falando sobre isso Cara? Vamos ficar A primeira A noite inteira Falando isso? Não né? Vamos concentrar aqui Eu acho que é a polícia Né? Aposto que é a polícia Não! Vou fechar as portas As lanternas falharam As lanternas Né? Só a lanterna do corredor Que tá bem Deixa eu ver se eu consigo detectar Com o choque Não dá pra ver nada É presumir Eu vi um animatron aqui Nos vidros Aqui eu olho as câmeras Eu só fico parado O bicho nem se move Cara Vou ficar parado Deixa eu ver se a polícia As lanternas Voltaram Uhum Só esperar um pouquinho Sem nada pra fazer Né galera? Sem nada pra fazer Nesse jogo velho Aqui pessoal Sem nada pra fazer Nesse jogo velho Aqui De animatronics Que pra mim é novo Pois eu nunca joguei Eu nunca Eu não jogo Finalmente É porque galera Eu não jogo esse jogo Há muito tempo Tá galera? Faz pouco tempo Que eu jogo esse jogo Ok, né? Tem outra Tem um gatinho E o cara Aqui Tá pessoal A gente tá aqui andando Eu já conheço o jogo Galera Eu já joguei esse jogo Então eu conheço mesmo Onde que é pra ir Mas galera Já Pronto Cadê? Já posso de volta Olha lá A pizzaria Que é um restaurante Pode chamar de qualquer coisa A pizzaria ou restaurante Tem um cara aí, né? Que eu acho que Ai, tá bonzinho Meu irmão E galera Eu acho que Esse cara roxo É Eu acho que é o Guarda Né galera É Pode ser o guarda Mas que as lanternas Tenham funcionando Os da porta Então galera Eu tenho uma dica Não fique toda hora Olhando as lanternas Galera Opa Funcionou Galera Voltou a funcionar Galera Vai uma dica Vai ter uma dica Uma dica aqui pra vocês Galera Então pessoal Nuquem Nuquem Nas suas vidas Fica o tempo todo Com a lanternas Fica o tempo todo Não fica o tempo todo Com as lanternas Assim Fica fazendo as ruas Fica o tempo todo As lanternas Falharam Ah Galera Não vale Né Agora 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 As lanternas Vai voltar Meu Deus Ah Meu Deus Que saco Se eu tomar um dica Que é por causa Falta de lanternas Vocês vão ver só Mano Não pode falhar as lanternas Essa Agora Né O bicho sumiu Ah Te capturei Eu não sabia Qual câmera Que ele ficava O que você quer aí Cara Eu não tenho nada Pra ti Ele vai sumir Sumiu Agora aqui Tá com Os olhos de satanás E agora aqui Que a partir daqui Eu já vou fechar A porta Tá na cara dele Agora É a hora Ah Que saco Tem que ficar Com a porta Fechada Tô até Ai Não tô Eu não Vou ficar Galera Eu nem vou olhar Vou fechar até o computador Pra nem olhar Se o animatron Que abrir a porta E vou dar um Um chute Na cara dele Aí eu vou fechar Aqui na cara dele Voltar pro seu Lugar Ah Deixa eu ver As lanternas As lanternas Galera Vou ter que me virar Sem lanternas Vou ter que me virar Sem lanternas Galera Vou ter que me virar Eu não sei por que Galera Eu fiquei sem lanterna Eu não acredito Galera Gatinha Agora é você Né Agora eu tô de revolta Com a minha galera Agora Toninha aí Deixa o vírus Se dane-se Vai Dane-se Dane-se Agora dane-se 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 Que eu Quero lanternas falhar Agora tudo dane-se Agora aqui Né Deixa falhar Os troços Que Raqueia tudo Toninha aí Mesmo Porque sem lanternas É sem nada Olha aí Galera Como faz Galera Galera Como faz Pra poder Continuar bem Na noite Se tava Eu não quero saber Galera Eu já volto Pra ver O que que é Galera O que que é Naquele negócio Era a continuação Galera Pra você começar Da onde Qual noite se parou Deixa eu ver se as lanternas Estão funcionando Ok Tá funcionando Como eu tava falando Galera Não façam O que eu fiz Galera Que é ficar Toda hora Sai De ficar Toda hora Usando a lanternas Nas portas Senão a lanternas Vai falhar Galera E vocês não vão conseguir Olhar Não vão conseguir mais Senão vão conseguir mais Usar a lanternas E vocês vão ter que Se virar Se a lanternas E animatronics Que precisam de lanternas Pra poder saber A lanternas Pra saber que eles estão Na porta Pra poder ver eles Vocês vão ter que Se virar Vocês tem que esperar Se vocês Vocês vão ter que Se virar Com uma única coisa Galera No caso do animatronics Que não precisam Que só a única coisa Que não Que não adianta Usar o choque Sabe o que vai ter que fazer Galera Você tem que Você tem que Ir nas câmeras Que são mais As câmeras Que a partir da Quando os bichos Somem Já vão pra suas salas Vão tentar Invadir suas salas Você tem que Ir nessas câmeras Que eu chamo de Câmeras da porta Então galera Ou as mais perto Da porta Ou assim Quando o bicho Some Que ele vai Te atacar Aí galera Vocês vão ficar Olhando as câmeras Pra saber Se eles vão Pra saber Se eles vão Te atacar Ou não Só fala E o satanás Saiu Ai Capturei Esse bicho Tô vendo você Nem dá choque Galera Descobri Bicho sumiu Tudo ok Talvez ela fica Eu acho que Eu vou vomitar Meu coração Eu acho que Eu vou vomitar Meu coração Galera Porque Eu tô com Tô com medo Agora Mano O bicho sumiu Cadê o bicho Cara Mano Cadê o bicho Não Deusito Cara Cadê o animatronic Que sumiu Cara Não adianta Não Ah Te peguei Cara Te peguei Te peguei Não vale sumir Que eu tô te vendo O tempo todo Peguei você Cara Peguei você Peraí Deu um bug Eu sou minha Tinha que ser a gata Pra sumir Tinha que ser a gata Tinha que ser a gata Vírus Como vai levar Desse vírus Toma essa Idiota Animatronic Desgraçado Tem alguém Invadindo Não Sai hacker Que saco Que saco Você ia me dar Um susto Idiota Mas eu tinha Fechado a porta Como que o bicho Invadiu Eu não sei Galera Não vou mais jogar Que eu Senão vou ficar Com medo E Galera Meu coração Já tá arrepiado Que eu vou vomitar Meu coração Tchau galera Até a próxima Tchau 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 Obrigado.